João Pinas, passou 18 anos atrás das grades, mas finalmente foi libertado 4 de maio de 2023. Em outros tempos, era conhecido como o bandido mais temido da cidade de Luanda, atendendo pelo nome de João Pinas, também chamado de Corta-Cabeça. Hoje, está totalmente envolvido em um projeto chamado Luta contra a Criminalidade, Crime Zero. Além disso, está a organizar um torneio de futebol que envolve todas as squads da cidade de Luanda, com o tema central do projeto Sendo a Luta contra a Criminalidade. Nasceu 4 de janeiro, pertence aos grupos F1 e Prenda Squad. Em 2001, esteve envolvido em confrontos com grupos rivais como Kazanga, Matanavia, Xabá Squad, Bomba Squad, Corimba Squad, os Caneca Squad, Loucos da Mochila, os Azul Squad, os Palad, além dos Sem Maneira e muitos outros. Naquela época, ele era temido, um dos criminosos mais procurados da cidade de Luanda. Claro, acabou cumprindo 18 anos por vários crimes e foi julgado pela justiça humana. Uma das tragédias que viveu foi a morte involuntária de um amigo. Nos embates entre as gangues ou squad, a sua preferência era lutar contra os líderes de cada grupo, nunca saindo derrotado. O F1, o grupo em que faz parte, representava os fuzileiros número 1, ou seja, No Prenda, não havia militares ou fuzileiros mais perigosos do que eles. Após cumprir pena nas comarcas mais perigosas de Angola, como CCL e Viana, onde atuou como plantão maior do penal e como coordenador pela disciplina, apaziou diversas rebeliões entre Prenda Squad, Sambizanga, Rangel, Cacoaco, Cazenga, ou seja, Criminal vs. Camabao, apesar de ser da Criminal, ganhou respeito na Camabao. Devido às rebeliões e muitas confusões, solicitou sua transferência para a cadeia do Benteaba. Chegando lá, acabou se tornando coordenador pela área da disciplina dos reclusos do Benteaba. Nesse período, organizou uma reunião com o diretor do Benteaba para discutir direitos dos condenados, incluindo a oportunidade de passar os fins de semana com suas famílias e acesso à conta bancária. Quando havia princípios de rebelião, era ele quem acalmava os ânimos. Não tendo histórico de tabagismo ou uso de drogas, sempre agiu conscientemente. Foi libertado da comarca do Namib há seis meses e hoje está completamente imerso no projeto Luta contra a Criminalidade. Combate ao Crime. Seu objetivo agora é passar testemunho aos mais jovens e a todos que o crime não compensa. Nesta senda, está engajado a realizar palestras, entrevistas e atividades de ação social, todos dentro do contexto da luta contra a criminalidade, para mostrar à sociedade em geral que ele é a prova viva de que o crime não compensa. Como foi a sua experiência ao passar 18 anos na prisão? Pode compartilhar alguns desafios que enfrentou durante este período? Sim, olha, um dos sinais de que estou pronto a partilhar este desafio, a enfrentar o desafio, é alavancarmos o projeto da Luta contra a Criminalidade. Isso é sinal de que estou pronto para todos os outros desafios. E durante os 18 anos, que experiência você viveu? Era muita experiência de vida. Muita experiência de vida, que até hoje leva-me a ter receio de agredir, ferir, ofender alguém, sabe? Não era possível eu ter passado por 18 anos preso e não ser encurtido, né? Alguns conselhos, a norma toda, ensinaram-me muito. Neste 18 anos, através das grades ou na cadeia, houve alguns ganhos da tua parte ou até mesmo perdas? Obviamente que houve. Houve por quê? Porque, como sabe-se, os serviços regionais é obrigatoriamente formar os reclusos, ou preparar os reclusos de modo a garantir a sua reabilitação. Isso passa por algumas formações que tem como profissional. Mesmo o envolvimento dos reclusos em atividades culturais, cívico-moral, religioso e os outros, acabam sim por ser um grande benefício a nossa participação nessas mesmas atividades. E as perdas? As perdas? As perdas... Perdeu algum bem? Alguma pessoa próxima? Algum amigo? O que houve de concreto? Olha, dentro, eu perdi muitos amigos. Quando entrei, ainda continuava na vida a gangsta. Perdi muitos amigos. Mas a perda que mais me deu foi a da minha mãe. Foi o ano passado, 20 de novembro, o ano passado. Isso foi a maior perda que eu tive. O que aconteceu ainda dentro da cadeia? Exatamente. Quando recebeste a notícia de que a tua mãe faleceu, como é que te sentiste? Olha, não me senti como quem estivesse na condição de reclusão ou de recluso, né? Aliás, porque já sabia lidar com todas as outras situações, né? Porque o tratamento educativo de alguma forma ensina-te a estar diante de algumas situações. Embora que, falando da morte da mãe, a morte da mãe é muito delicada para nós, né? Mas não... não levou-me a ter comportamentos agressivos, ou não. É uma situação que eu aceitei como perda. E... por aí a vida. sentiu vontade de ir ao funeral? Senti. Ora, senti e fiquei muito triste. Porque a minha filha nem sabia que um recluso tem o direito de assistir a um funeral quando se trata de parente ou familiar do primeiro grau e de segundo até do terceiro grau. E quando se trata dos pais mesmo, pais, irmãos, então há esse direito que é nos dado por lei até, por lei. Que é para... nós assistimos o funeral na boa. A família, como estava inocente nesse aspecto, então não conseguia não ligar. E também não ligaram porque também é a única razão que eu encontrei, né? Não ligaram porque não queriam deixar me preocupado. mas o que nós queremos entender é como é que soubeste que a mãe havia falecido? Ligaram para ti no mesmo dia? Não, foi eu quem havia ligado. Havia ligado. Quer dizer, os reclusos têm o direito semanalmente de fazerem um ou dois telefonemas, né? Um telefonema. Dois, por exceção, que o diretor vai abrindo àqueles que têm um comportamento, que referam um comportamento muito positivo. e eu fazia parte destes reclusos. Então, semanalmente eu tinha direito a dois telefonemas. Eu cheguei de ligar à minha irmã menora. Quando já tentei ligar para o meu irmão, a Ivelo, e depois a minha irmã caçula, nós já não atendíamos o meu telefone, liguei para a que me segue. E aí, eu disse, como eu não atender, o que se passa? E foi justamente no dia do funeral, é precariede, eu disse, olha, você não sabe, eu disse, não, nós estamos aqui no funeral, de quem? Ela vai falecer. Eu no judeiro de telefone, continuou a conversar, ela explicou-me em que o cimitério estava naquele momento. Ainda perguntei a ele se faleceu de quem, fez um pequeno detalhe, e foi isso. Então foi uma das perdas, a maior perda que você teve enquanto preso. Nós estamos na primeira linha que a banda sagrada do Prenda é aqui onde fundou-se o Zé F1. Esta é a rua do Zé F1? Rua do Zé F1. Outra hora tinha um outro nome, mas por causa dos seus afazeres, os Zé F1 formaram aqui um império, onde todo mundo no Prenda quando está vindo essas zonas diz que estou a ir na rua do Zé F1. F1. F1 Squad, que significa fuzileiro número 1. Ou seja, no Prenda não deveria existir fuzileiro mais mau que os Zé F1. Vocês são os fuzileiros mais maus do Prenda? Fuzileiro número 1, que significa os mais quentes, os mais maus no Prenda. Mas hoje há um respeito a uma monarquia no Prenda, onde os Zé F1 já não são vistos como um grupo de delinquentes ou altamente marginais. Hoje são vistos como um grupo que dá exemplo à sociedade. e posso garantir sem medo de errar e com toda a certeza no Prenda não existe grupo mais mau que os Zé F1. Os Zé F1 são parte de uma célula dos Prenda Squad. Prenda Squad é a junção de todos os grupos no Prenda e surgiu o nome de Prenda Squad. Mas dentro dos Prenda Squad os De-Choque, os Anti-Choque são os Zé F1. Nesta rua tem que se passar com respeito? Todo respeito no arrobo tem que passar com morta tem que passar bem. Não há qualquer tipo de distúrbio que é contra as leis. Não existe qualquer registro de crime aqui na rua dos Zé F1. Tem de vir morar aqui tem de haver respeito. Estás disposto a nos mostrar todos os compartimentos do Prenda. Hoje nós vamos conhecer áreas que até as autoridades nunca entraram no Prenda. Mas quando se fala de F1 as portas abrem. Durante o tempo na prisão houve algum momento que considera decisivo para sua mudança ou reflexão sobre ações passadas? é, houve, houve. Houve, olha, eu sempre me apresentava como um gajo boi fudido. Boi fudido, mas em 2008 não, acho que no fim de 2007 ou no princípio de 2008 não há três só. Foi muito antes do rebelião que houve em 1 de maio em 2008 na cadeia de Viana. Eu havia parado uma sala disciplinar por causa de uma situação que houve lá como coordenador de disciplina e plantão maior do penal. Houve uma situação então que eu não consegui ser muito prudente então levou-me, conduziu-me até a sala disciplinar. mas com isso depois de dois dias a dia da minha visita oficial, né? E quando recebi a minha visita a pessoa que me vinha ver foi a minha ex-dama. Foi a minha ex-dama. Então a conversa que nós tivemos e depois saí da sala, né? Temos que fazer alguma coisa porque também tinha muita conversa com os chefes. E é, tivemos alguma conversa com os chefes e facilitaram. Concederam uma visita e tal fui para lá tivemos uma conversa muito séria era dizer que até o prenda já sabia que eu estive envolvido em uma situação e que a família dele soube também como não lhe queria perder então lhe jurei não passar a fazer nenhuma confusão. desde aquela data nunca envolvíamos em conflitos dentro da cadeia. Devei-me só pena, né? A responsabilidade de ser simplesmente o coordenador e plantar o mal do penado. Você fez um juramento à... Exato. À tua namorada na altura? Não. Isso há quantos anos? Minha esposa. À tua esposa? Exato. Há quantos anos? Sete, dezesseis. Há dezesseis anos. Há dezesseis anos. É, porque estou a falar nos fins de 2007 ou no princípio de 2008. Se ressaltam agora em memória, mas foram nesses anos. Então, é dezesseis anos. E continuas firme neste compromisso, nesta promessa? Não, continuo. Continuo. Olha, continuo. Apesar de eu ter voltado a apanhar uma cela disciplinar em 2020 por uma situação que houve na cadeia de Benteaba. Houve lá uma briga boi feia mesmo entre Caloanda e os namibenses. Foi-me incumbida a responsabilidade de ser ocupado. Apesar de disciplinar fiquei por lá vinte e seis dias. Sim, mas quando eu havia saído eu tive-lhe prometido levar o caso à justiça. Então, quando saí, levei o caso à justiça. Como também acredito que não é por segredo da justiça nenhuma, mas é por alguma afinidade que a justiça da justiça do Namib tem com a direção provincial de serviços prisionários do Namib. E é um acudido que é só deles. Porque foi uma situação que eu sabia que era bem inocente. Por isso é que eu até apresentei a queixa formalmente para então ganhar o caso. Por ter todas essas verdades é que o processo não veio a ser conhecido. Foi a segunda vez eu até ter apanhado uma sela. Então, continuas mesmo a manter-se firme nas tuas promessas. Exato. E relativamente à tua esposa como é que está o teu relacionamento com ela até hoje visto que ficaste muito tempo na cadeia. Olha, nós mantemos um contato à distância. Porque nós temos uma filha e isso de alguma forma poderia manter-nos unidos ou manter-nos unidos ao tempo todo. mas ela hoje faz parte de uma outra relação então temos um contato com essa distância. A distância não bem direitamente ela vai falando para minhas irmãs com seus irmãs. Exatamente. É assim que eu chego a ela. Você considera culpado pela separação? Ah, sim. Considero. Por isso que eu aceitei que ela teve essa vida dela na boa. Se fosse o inverso, você suportaria a guardar por ela? Se fosse o inverso. Sim. E parece que eu estou a dar mostrar isso. Eu estou seis meses fora da cadeia e não tenho nenhuma namorada oficialmente. Não tem nenhuma namorada? Não. Há seis meses que estás fora da cadeia, literalmente. Exato, sim. Não tenho nenhuma namorada. Se eu tivesse uma esposa que estivesse preso por seis meses, eu acho que eu seria boi fiel. a guardar de graça é isso. João Pinas, nós queremos aqui compreender porque é pela primeira vez que eu estou diante de alguém que ficou numa cadeia por trás das grades pelo tempo que você ficou. Era também um desejo meu visitar, inclusive, a cadeia de Benteaba. Era um desejo meu visitar mesmo, levantar ladrões e falar com as autoridades, e falar também com os reclusos. Só que há muitas burocracias para isso acontecer, muitas papeladas do Ereva. Eu quero entender o que é ficar 18 anos na cadeia. O que é que passa na mente do recluso quando está 18 anos numa cadeia? o processo reeducativo tem uma dinâmica psicológica que me interessa. Tem uma dinâmica psicológica que me interessa e que sempre me interessou. também conheci o princípio revolucionário do mesmo processo. E uma das coisas que eu gosto é saber que quem está preso estiver envolvido em um processo educativo ou reeducativo, é um processo reeducativo, esse indivíduo acaba por ser uma pessoa de excelência. porquê? Porque lá você vai aprender como ter o relacionamento humano. Certo? Aquele compromisso que você vai ter em respeitar os outros, não ofender os outros, vai te dar uma excelência que tu nem conheces. Porque é pura verdade que no estabelecimento a pessoa se ensina a pessoa ser harmoniosa no cumprimento da própria norma, no cumprimento dos próprios deveres. Quando você aceita isso, ainda não consegue ser diferente, não consegue ser agressivo. Então acaba por ser muito mais aliável com as pessoas. Acaba por ser muito mais sensível com as pessoas. Então o que nos passa pela cabeça é a educação. Porque, ao longo, nós o que aprendemos lá? Nós sempre, sempre, sempre disseram-nos, sempre disseram-nos, e é pura verdade, que o padrão a ser atingido na cadeia é a reabilitação da pessoa enquanto reclusa. O padrão a ser atingido. Sempre fomos convencidos e também pura verdade de que a justiça e a igualdade são conceitos inviolados. Isso aprendemos na cadeia. e também foram repetidas vezes foram nos ensinadas de que a autoridade deve ser sempre guiada pela razão e pela honestidade. quando somos tratados dessa forma não tem como eu querer ser agressivo ou querer violar as normas. Não tem como porquê, porque o que se ganha em troca disso? quando um recluso vem a respeitar todos os procedimentos internos, ele tem logo em troca as recompensas. Nós temos recompensas que as pessoas que estão aqui fora não imaginam. E como ninguém quer perder aquela recompensa, por isso é que a maior parte abraçam, aceitam o processo educativo de modo a lhe garantir uma outra pessoa. Agora, um, dois, três, quatro casos onde alguns vão batendo de frente com as normas, mas isso é fruto de algum interesse pessoal porque também lá dentro conheceu-se alguns dinheiros, alguns negócios conseguem devolver alguma coisa no bolso, né? Coisas ilegais e, mas são essas coisas ilegais que esses tais números às vezes vêm a abraçar e acabam com tendência de estragarem aquilo que são então o tal processo. Mas se não, há sempre uma grande maioria a beneficiar-se também desse tal processo. Essa é a barbaridade dos F1 onde todo mundo que é F1 Squad tem o direito e a obrigação de cortar cabelo aqui. A melhor barbaria do Pendra. Vem, barbaria com pai Pedro, melhor barbeiro do Pendra. É aqui onde tudo acontece. Entra feio, sai bonito. Esse é o pupilo do pai Pedro. É um dos rapazes que também corta cabelo aqui na barbaria dos F1. Zequinha. Um dos moradores da rua dos F1. aqui no Prenda há uma situação. Basta você ser morador da rua dos F1 logo tens o máximo respeito. E os F1 tem um slogan que é a máxima do Prenda. Ou seja, no Prenda tem uma potência máxima. F1 Squad. Temos aqui os clientes na barbaria do pai Pedro. Vieram cortar o cabelo só notar que depois vão sair todos bem bonitinhos. Eu sou a Palmeira Bumba, mais coisa por Sambita, sou amiga do João de infância, muito antes dele ser o Pinas, eu já conhecia o João. Eu com o João já organizamos festas de amizade, de infância, muito antes dele ser o Pinas. Quando ele ficou o Pinas, ficou um homem misterioso, já não ficou mais meu amigo, porque eu não gosto de ver o pessoal misterioso. Mas ele sempre foi bom, desde que ele chegou, sempre entrou na minha casa, sempre respeitou-nos, aprendeu-me os meus filhos, porque ele não conheceu os meus filhos. Eu ia conhecer a filha dele, graças a Deus, já era pequenininha, quando ele chegou, encontrou-me já grande, já conheço-me a filha dele, desde então. Diz, bebê, eu nasci aqui, cresci aqui. Prenda minha banda. O que mais gosta aqui no Prenda? O que mais gosta no Prenda? É a união. O povo é unido? É. O Prenda é só unido. Graças a Deus, essa parte, o Prenda é unido. Quando tem um problema, o vizinho mesmo acorde. Ou nós estamos lá para acudir, o problema do vizinho. É o que eu gosto do Prenda. como você lida com a reintegração à sociedade após cumprir uma pena tão longa? Quais são os principais desafios que enfrenta agora? Olha, está tudo, me pareceu muito fácil, está vendo? Até, alguma vez comecei a ter medo de algumas coisas, sabe? pareceu sempre muito fácil, por quê? Porque, antes da minha chegada em Luanda, eu sabia que estava sempre preparada uma festa grande, realizada por todos os meus amigos. E, essa festa, deu-me a ilusão, então, de não me afastar deles quando eu chegasse. Embora também que nunca tiveram pensado em me afastar deles. Essa festa fez com que também toda uma pessoa até que tinha um receio de mim e tal, ganhasse alguma coragem de lá estarem para me conhecerem. E, na minha simpatia, desde a minha chegada a tal festa, eu acho que alguns conseguiram olhar para os meus olhos, ver a forma como ando, a forma saudando as pessoas, isso também prendeu a atenção de outras pessoas, tenho a certeza disso. Prender fez com que eu ganhasse muito mais outros amigos. E hoje eu ganho muitos amigos em relação a tal festa. E todos os eventos que estamos agora a realizar têm sido feitos, são realizados até pelos meus amigos, a quem todos eu agradeço já. e, por isso é que a minha redatação foi muito fácil. É isso que se fala a um artigo, acho que o artigo 110 da lei pendiciária, que após a saída de preso, deve haver um acompanhamento social durante 14 meses. e, mesmo sem terem conhecimento, tecnicamente, os meus amigos já têm feito isso, já têm feito um acompanhamento na minha pessoa, como a lei ordena. então, por isso é que a minha adaptação está a ser muito fácil, que até me dá medo. Está a me dar medo, porque não me dá receio de chegar ou de passar numa rua, seja que for. Não me dá receio de eu caminhar sozinho, em qualquer rua, principalmente do Prenda. Não digo de uma outra banda, mas é do Prenda. Porque as minhas situações muito feias foram todas no Prenda. E é no Prenda que eu venho agora a lá estar e bem recebido. Mas também penso que é fruto daquilo que algumas pessoas foram ouvindo, do meu comportamento, do bom comportamento dentro da cadeia, enquanto preso. Por isso é que alguns também que ainda continuam preso, vale a pena que façam coisas que produzem eco, né? Até que é a liberdade, que é para antes de saírem conquistarem já a coleção de algumas pessoas e ganhem confiança. Então, isso fez. E aí estou bem readaptado. Estou a 70% bem, bem, bem 70%. Exato. Bem adaptado à sociedade. Falaste assim de forma muito superficial a respeito do programa de reabilitação dentro das cadeias. Certo. Exatamente. Gostaríamos que aprofundasse mais sobre isso. Existem programas de reabilitação ou atividades específicas dentro da prisão que contribuíram para a sua transformação ou mudança de perspectiva? Claro. quais são os programas? Olha, eu vou voltar a sintetizar, mas talvez um bocadinho de forma mais técnica. O Serviço de Prisionais é o órgão do Ministério do Interior que velha pela execução de medida privativa de liberdade desprezo. E considerando ainda que há uma gama de atividade que é realizada dentro do interior penado como envolvimento de recluso em escolarização. Todo recluso é obrigatoriamente a fazer parte do programa de escolarização. Programa religioso. Programa cultural. Programa desportivo. Programa cívico-moral. Esse é um programa que tem sido realizado diurnamente. E esse programa de alguma forma que desocupa de todo o teu intento que tu vês. Por isso que lhe vou te dizer que participando deste programa e há uma outra coisa até. Nós, para além de cultivarmos mentalmente o grupo alvo ou as normas, nós temos a autoridade também de colaborar com as nossas ideias. E há. por isso que eu vou estar lhe firmado. O movimento do quarto que recluso em atividades traz sempre alguma evolução. Eu não vou para uma igreja durante uma semana ouvir o que o pastor vai dizer e eu não consegui captar nada. Nem possível. Isso nem é possível, né? E eu não vou participar de uma atividade esportiva ou cultural ou cívico-morado e não sair daí com a consciência só. Exato. Por isso que eu lhe venho afirmar apograma específico. Exatamente. Mas esse bocado que eu vou dar a cada um de vocês. A cada um de vocês, entrevistados. E jornalistas. Eu darei um bocadinho neste. E é porque também eu sou conhecido como alguém que domina a norma ou a lei pendiciária como domínio. Então eu não quero dar azo a todos, né? Tipo, no meu caso, eu sou de toda a matéria e depois fico encabulado diante das outras questões. Questões, não. Diante das outras instituições, as outras rádios, as outras plantas a forma, tá vendo? Então dou-te esse bocado. Se voltar a assistir uma outra que eu vou considerar tempo, vai ver que eu vou dar mais outro bocado aos outros. Porque é para não gastar sempre aí com a minha bagagem. Vocês ficam, digamos assim, literalmente ocupados com as atividades. Exatamente. Eu gostei, eu não sabia disso. Olha, isso é mesmo imperativo. Isso é mesmo imperativo. Mas há aqueles que preferem desafiar. e há penitenciários, não é? Quer dizer, todos os educadores têm aprendido a mesma técnica. Mas há uns que têm, dentro das suas capacidades individual, têm uma outra forma de encarar as coisas. Ao invés de serem coercivos, até com aqueles que abstêm-se no cumprimento de algumas normas, eles preferem mostrar a desvantagem dessas pessoas. Não participar de uma atividade religiosa, quando se fazer a escala de classificação para recompensa no fim do trimestre, porque trimestre aumenta, faz-se sempre uma avaliação em que cada recluso vai recebendo uma recompensa. Então, com alguma técnica, alguns educadores vão mostrando a desvantagem que o recluso tem e não participar essa atividade. Quer dizer, todo o processo irrepetitivo não vai estar acabamente completo. E, num estando, você não aprende. Você vai ter uma readaptação muito, muito, muito desajustada com as questões sociais. Vai estar no estando. Você pode sair, em vez de ter consciência de que não, estou em liberdade, devo respeitar os outros, não mexer coisas alheias. E tudo isso ensina-se lá. Se tu abster-se dessas coisas, então, tu vais continuar a ser um bruto. Vai continuar a ser um gás incivilizado. E aí, somos civilizados a todo tempo. Chega uma altura em que parece que as estafas também tomam controle de alguns chefes lá. Ficam tão aborrecidos por causa da rejeição de alguns reclusos a não participarem em algumas atividades. Mas não todos nós que somos selecionados aceitamos, somos mesmos que depois, quando chega uma altura em que as outras instituições aparecem lá que é para formar um certo número de reclusos, nós somos os beneficiados. Depois, há reclusos que se levantem a fazer algumas comparações. não, fulano já esteve naquela formação, o Pina volta a estar nesta. É como? Sim, porque eu tive qualidade. Porque para chegar à excelência mesmo, para chegar à excelência, tu deve revelar qualidades, qualidade exigente mesmo. Tem que saber, há uma escala que existe em que acompanha assim. O Pina participa em atividades culturais? Sim. religioso? Sim. Cívico moral, desportivo, todas as outras. Se eu tiver que sim, a minha nota vai ser 100, se a minha nota for 100, por mais que eu esteve numa formação, num curso de formação técnico profissional, já há dois meses, no curso anterior, eu posso voltar a estar na outra. Tal como aconteceu no ano antepassado e passado, eu fui o recluso mais bem comportado da comarca do Namibia. E eu tive o prêmio, o prêmio foi dado assim em plena formatura. Não era cunho que era feito, não, porque as pessoas sabiam da minha pontualidade nas formaturas, na formatura, e todas as outras atividades. Então, quanto mais participas das atividades, todas realizadas, acumulas ponto. Exato. Esta pontuação reflete também na tua liberdade, na tua libertação? Também, também. Olha, para a conceição de saídas precárias, para gozar de uma saída da cadeia para a praça, para a loja ou para o banco, tem muito a ver com o teu comportamento. tudo tem a ver com o teu comportamento. Se tu mostrares algum comportamento, comportamento, vemos, de má fé, comportamentos insurretos, então, dificilmente é selecionado no grupo de 16, 12, 8 reclusos que vão a banco ou que vão à praça. Você pode querer uma situação lá. Vai mostrar que és insurreto, vais para lá, você não vai se dirigir e incomoda a pessoa que vai atender. E se houver uma situação fora da cadeia, uma situação criada por um recluso, o que acontece vai comprometer a instituição. E comprometendo a instituição, depois começa-se, a direção vai delimitando a lista de pessoas selecionadas para o gozo da mesma. Ou então, pode intervalar as saídas e quando voltar a fazê-lo, talvez só de forma restrita mesmo. E quando acontece, muitos que não compreendem também querem criar outras situações. Por isso é que há muitos amigos que depois de um tempo são transferidos por rivalia. Eu também fui transferido por rivalia, não por cometer situação alguma. Já havia sido cometido por rivalia. Há momentos de solidão dentro da cadeia? Ah, sim. Ah, sim. E como lidam com momentos de solidão? Olha, daquilo que a minha experiência é um momento de solidão é um momento mais negro do que qualquer pessoa. Não pessoa enquanto recluse. desde que esteja a gozar a liberdade social, né? Olha a liberdade civil. Só até para quem está a gozar a liberdade civil já é muito assustador. Imagina para quem está lá dentro. por ser que na cadeia na cadeia do Peu Peu em que lá fui fui lá em dois mil e fui lá em dois mil e dezesseis dia cinco de janeiro um ano após o meu aniversário fui para lá e a cadeia que eu conheci né? com registro de mais suicídio suicídio mesmo os pessoas matavam-se tiravam-se a vida mesmo assim simulavam como é? colega não, olha o coordenador incomodado vou descansar um bocadinho ah, tá, tá, tá fixo no confronto físico o chefe olha o colega está a descansar e tudo mais esse jefe está morto está morto por quê? por quem for com isso houve muitas situações desse tipo e aí então o momento do cidadão foi um momento muito 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 feio não passou pela cabeça se passou não dei conta se calhar nas avaliações de alguns técnicos conseguem me ouvindo só conseguem definir se já houve ou não né? mas se não não me lembro ter havido uma situação em que eu tive tão triste comigo né? com pensamentos muito feios pneu chefe dos chefes dono do prenda e aí uns estão assim mentira ele mesmo é dono do prenda é o mesmo líder e aí é o mesmo líder se hoje estamos na dimensão que a malta está né? e aí tem o braço do pinna tem sempre o braço do pinna e aí pinna é um troco é uma marca é uma marca no prenda falar do pinna estamos a falar da marca do prenda é o base dos F1 squad quando se fala dos F1 squad se fala dos prenda squad então pinna é mesma lenda é mesma lenda se aparecer outro no prenda dizer que é está se mentindo a dimensão do pinna é uma dimensão que nós como amigo nós como bradas do mesmo grupo também até temos certas dúvidas porque o nega não é normal é nós como brada também às vezes temos um receio até dizer mesmo medo pela dimensão né? os feitos que ele já fez e os momentos mais difíceis que ele nos tirou que ele nos tirou porque chegou um momento que os momentos mais difíceis mais críticos que o pinna já estava sendo muito procurado e há momentos que estávamos tipo a sofrer baixa e outros diziam não o vosso líder não está e o pai grande não está mas quando ele aparecia aquilo se transformava então eu vejo boa de nega de squad muita gente que eu também respeito e admiro mas o pinna é a pessoa que é o infudido mesmo é o que mais me admirou e mais me admira até agora é um privilégio ter o pinna como brada ter o pinna do mesmo grupo eu digo que sou privilegiado eu estou bem estou bem servido pinna no prenda é o dono do prenda é uma lenda falando do prenda estamos a falar do pinna falando do pinna estamos a falar dos F1 squad falando dos F1 squad estamos a falar dos prenda squad então ele é uma marca nessa dimensão que eu acabei de frisar ele é chefe merece o nosso respeito merece o nosso apoio acredito que ele já não tem mais nada para provar não tem mais nada para provar só tem já que estar aqui dar o seu parceiro dar o seu conselho para a juventude mais vindora que estão a vir e mesmo ele já disse que o crime não compensa e se não compensa ele é a prova viva disso ele é a prova viva como as relações familiares sociais foram afetadas durante o seu período de encarceramento como está construindo essas conexões agora e referindo aos teus familiares mesmo olha se refere a familiares do primeiro grau na boa tive uma recessão muito calorosa é de segunda é de terceiro grau de terceiro grau sobretudo ainda não estão todas ajustadas porque ainda espero receber o convite de muitos outros familiares para mim e para a casa deles não recebendo para mim um sinal muito negativo para mim é um sinal muito negativo já deve ter recebido muitos outros convites e isso prova de que a nossa reação ainda não está ajustada é preciso que parece que é preciso que eu venha fazer mais alguns esforços para provar o contrário se calhar ainda tem dúvida da minha pessoa e tem ainda há algum tempo mas entendo entendo porque as situações que me levaram lá são coisas de muito feio mas também às vezes eu fico chateado que é na suspeita da minha reintegração fico muito chateado com isso fico chateado porque é que você sabe que eu nunca fui pessoal de aceitar filmagem alguma eu já aceito até já havias adiantado dizer a quem se oferece fazer uma entrevista levantar um projeto é sinal de que as coisas estão mudadas do lado dela e essa é a prova que eu tenho mostrado às pessoas que eu tenho hoje uma outra consciência e quem vem a duvidar disso de mim fico chateado sério não gosto que as pessoas duvidam da minha mudança não gosto por mais que alguns tenham as suas razões mas não gosto não gosto porquê? porque é preciso pegar e ver alguns elementos e analisar para depois avaliares o meu grau de comportamento se tiveres uma nota positiva para mim eu não questiono de que eles não estejam mudados por acaso seis meses ainda vai ter pessoa dúvida da minha eu preciso dar o benefício da dúvida não é? exato olha hoje hoje fez uma semana fez uma semana hoje e fará justamente fará uma semana quando forem três horas duas horas e até três horas porque eu sofri uma agressão no sábado passado numa festa em que tive agressão, né? doze empurrões depois a pessoa queria me agredir como uma bofa mas era uma pessoa que estava altamente bêbada e eu fui das pessoas mais lúcidas da festa porque na festa eu só preciso um pacote de compal tá vendo? e um de água ou dois de água até posso tomar aí dois ou três quatro de água e é para mim levar à noite eu assim meu amor bem lúcido na casa de banho um gajo altamente bêbado queira brigar comigo olhei para o gajo e ignorei o gajo olha saí fui ter com o homem da produção o homem da produção entrou foi ter com ele tinha jovem assim a explicar a cena ela falou esse jovem por acaso olha reclamou porque que ele pancou ele empurrou logo empurrou até fazer ameances tentou dar uma bofa olha eu disse nem nada foi falando muitas coisas tá vendo? deixei ali basei não disse nada fui para o salão nem disse nada nem disse que estavam andando comigo porque eu sabia que estavam andando comigo eram muito agressivos tá vendo? e é só que depois da produção como conheci até o jovem cantou-se também uma banda disseram você está bêbada devem descansar não sabe sabe se empurraste alguém quem empurraste se empurraste fulano e vou te falar eu já eu estou conhecendo que ele vai deixar sair daqui dessa festa ou seja eu não sei qual é a razão que eu te evito mas vou te falar ele vai deixar sair dessa festa mas deixei foi uma situação que até nem liguei tanto mais que depois antes da minha saída da produção ou não é a relação os homens da relação da festa chamaram-me tiveram uma conversa comigo disse não, não, não aquele todo está totalmente bêbado mano nem posso ligar aquele gajo olha para amanhã está velho bom, é sério vou ter uma conversa com ele eu fui à procura dele na quarta-feira fui lá sozinho me avisei a meu amigo não encarei não encarei ele já prometi se eu tiver tempo vou voltar e ir para ir ter com ele e não haverá nada será apenas uma conversa não gosto quando há pessoas alcoolizadas e não tem o controle de si não gosto disso fico fudido e enquanto esteve preso os familiares lhe visitavam? exatamente qual era a frequência? olha, visitavam mas deve saber que o maior apoio que eu já tive enquanto preso foi o apoio o apoio pecuniário não é? porque dos dinheiros e tal transferência e tudo mais e esse foi o maior apoio que eu tive porque fazer uma viagem de mil quilômetros de Luanda na Média eu me imaginava em situações que talvez pudesse ter acontecido e carregar mais uma culpa e eu preferia por ser que meu pai todas as vezes que ele dizesse olha estamos preparados estamos o carro vamos para lá no dia X não, não, não esquece isso é que só preciso que você envia um dinheiro e acabou vou para a cidade faço minhas compras os meus amigos estão a ouvir uns depois vão ver essa entrevista nunca solicitei nenhum deles nenhum grupo dos meus amigos que fossem me ver fora de Luanda porque porque eu sabia que eles teriam condições de ir lá para me ver mas eu sabia que o apoio com valores comunitários seria muito bem melhor e sempre tive já firmei sempre tive apoio dos meus familiares quase todos nós que estamos aqui já ouvimos alguns mitos sobre Benteaba acho que tu também antes de ir para Benteaba quais são os mitos que ouvias e quando chegaste lá não eram verdade tem algum? ah sim de que ela encontrava-se no meio de uma ilha e que os preços lá eram obrigados a escamar o poio os peixes com as unhas pura mentira pura mentira Benteaba Benteaba as áreas de produção fora do 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 interior penado tem uma área de produção e nessa área de produção tem os seus talhões e os penúltimos talhões a talhão está muito justo a praia o mar aquele recluso tem licença de pomara vejo podem chegar lá banhar podem pescar como querem eles vivem aí são guardas vivem lá controlada a fazenda nós do interior penal sair ser dispensado para ir para a praia isso não existe sair porque saiu dali foi numa atividade pescatória não existe isso isso não existe isso ele nem está no mar coitado então é mitos apenas esses foram os grandes mitos que eu já ouvi e eu digo mais foi melhor que a dia que eu já passei é melhor é melhor que a CCL em que aspecto se foi melhor não sei se foi melhor um dia não sei não sei não não há o interesse de ver um recluso envolvido em todas as atividades que é realizada no interopenáculo há esse interesse Há o interesse de fazer cumprir o dever, certo? Há esse interesse. Mas, Cécile, você não vê isso. Cécile, eu se te feri agora e pôo terminar em nada. Se eu te violar a força, também pôo dar em nada. Já no Benteaba, não. Até as ocorrências lá, com qualquer incidência que houver, é preocupação, é motivo de nota, de apontamento, por parte da coordenação dentro do interesse penal, para, supostamente, dar a conhecer a reeducação. Na reeducação, o recluso é sempre notificado. É sempre notificado para dar uma breve explicação. Aplicada a infração. E depois... Depois é aplicado qualquer medida disciplinar. Para corrigir aquele mau comportamento. Nas cadeias que passaste, qual consideras a pior cadeia? Cécile. Eu cadê a copa, Cécile. Olha, Cécile. Quer dizer, Cécile era mesmo muito triste. Era muito triste. Eu... Eu tenho que estar lá, mas não podia, não podia, não gostava de ver aquela situação desumana que eu via lá. Mas é a pior. É a pior. Mas também, hoje também resiste a se... Até se eu fiz bem de sair da cadeia... No tempo próprio, tá vendo? Porque... Algumas situações que estavam sendo arrestadas de tribalismo na cadeia do Ben Diaba. Há alguns agentes penitenciários que estavam muito a favor dos reclusos do Namib. O tribalismo é mesmo ao vivo. Mas é coisas que lá... E aí... E também... Estes mesmos agentes que criaram isso... Tiveram tanto poder que até... Conseguiram impedir... Algum recluso chegar até o diretor. Para levar as informações. E há audiências que eram marcadas ao invés de algum recluso para ter um condiretor. Era empatada. Porque qualquer recluso pode... Denunciar. E até a legitimidade de um condiretor expor seus assuntos, né? Expor seus assuntos. Mas uns começaram... Começaram a ver, né? A serem barrados. E há tudo por conta... Por conta dessa... Desse tribalismo que estava a se levantar. E também que... Vi muito... Isso também na comarca do Namib, onde fiquei três anos e três meses. Vi muito essa situação. A sorte... É que também a maior parte dos reclusos do Namib, na comarca. Quer dizer, eu saio da situação... Eu saio do Ben Diaba... Como líder dos Caloana, né? Da briga que houve. Mas foi uma luta bem boa e feia. Onde putos perderam dentes, não sei o quê. Braços quebrados, cabeça. Mas não houve... Por lá dos Caloana não houve nada disso. Eu sou do lado dos Neandenses. E há... Como acusaram-me? Fui transferido à comarca. Onde... Uma parte de lá são... São pessoas do Namib. E... A minha chegada lá fez também com que algum chefe... visse-me já com alguma indiferença. E outros reclusos... Eram atiçados por alguns chefes. E por outros reclusos. Só que depois... Eu pareço que tem uma coisa de enfeitiçar as pessoas. Está vendo? E é... Eu só ficasse comigo uma, duas horas. Começam logo a gostar de mim. Depois uns começaram a ver... Que começaram a pensar muito porra. Fiz amizade. Olha, fiquei amiga de todo mundo lá dentro. Tanto que até alguns... Falavam-me de plano de um, dois, três, quatro... Às vezes. Né? Quando queriam... Insurgir-se comigo. E aí eu conseguia dar volta na situação. Mas... Mas o... Mas é bem perigoso. O que é bem perigoso... É... É... É tu não cumpris-te na tua escadeira de origem. Está vendo? Na tua província. Isso é bem perigoso. É... Só não é perigoso quando tem um sistema... Prisionado, né? Quando o estabelecimento tem um sistema... Um sistema... Protetora mesmo. Está vendo? Um sistema que ele sabe não. Todos estão aqui. São filhos da mesma mãe. Todos estão aqui e vieram por uma causa. Então ninguém pode... Então ninguém pode ser tratado ou agredido... Por capricho ou vingança de recluso. Que é uma lei também que... Que desperta isso... Ou chama atenção isso aos seres prisionais. Nem recluso deve ser vítima... De um outro recluso... Né? Por capricho ou por vingança. E os chefes têm cuidado... Sabem aplicar isso... Na melhor dosagem. Mas há uns que não sabem. Há uns até que fazem propositadamente meio. Há uns que sabem... Porque... Depois éramos chamados de que... Olha... Os carnais são armados em que sabem. Em que podem. E nós... Só não éramos armados. Nós mostrávamos que sabíamos e que podíamos. Nós mostrávamos que sabíamos e que podíamos. Eu te digo mais... Eu te digo mais... Mesmo no... No quadro... Moral do estabelecimento. No registro lá dos quadros morais deles. Se fores a ver... A maior participação que já houve de reclusos em todas as atividades. São reclusos de Luanda. Em todas as atividades. Quer como professor. Professor a lecionar em outros reclusos. Eram caloandas. Tinha também de outras partes. Nessa altura que eu estou a falar. Talvez também porque... Éramos o maior número. Na altura. E mesmo quando já não éramos. Ainda assim... Era a escaluanda que oferecia alguma qualidade. Na adaptação das próprias normas. Exato. Também... Era lá onde se via reclusos com um nível acadêmico mais elevado que são os outros. Por isso que a nossa... Adaptação... Ou o cumprimento das normas. Era muito mais fácil. Foram essas aí outras situações. Eu como o brado dele. Yuri Botija. Chefe da tropa. Renomendagem nesse nigga. Respeito muito esse nigga. E... Ele não tem nada para provar que não prenda. Não tem nada para provar. O que ele já fez. O que ele já mostrou. Hoje em dia nós até queremos proteger o Pinas. Queremos que... Mostrar que estamos agora numa outra vertente. Pela dimensão do nigga que é. Muita gente às vezes... Estes mil que cresceram agora. Não conheceram a história do Pinas. Mas só de ouvir contar. Estão curiosos. Estão a ver alguma coisa. Então... Ele veio agora para mostrar que o crime não compensa. Veio para dar palestra. Para levantar a juventude. Que estão a se inclinar no mundo da delinquência. E... Ele é a pessoa mais indicada. Para falar da criminalidade aqui. No nível do Brenda. E acredito que esse projeto, né. Ele até tem que estender para outras partes. De outros municípios. Outros bairros. Para ver se conseguimos não acabar. Mas minimizar. Né. Ou diminuir a criminalidade. Mas no Brenda. Falar do Pina. É falar de uma lenda. É falar de um legado. É falar de um enfudido. É falar de um que desaparece.